E eu gosto de começar o Pode Dar Prado perguntando das origens dos meus convidados, né? Porque você mostra aí no seu dia a dia, a Mi, né, o Yudi, a sua correria. Porque você trabalha demais, eu tava até falando que eu fico cansada por você. Eu te acompanhei bem no carnaval, né? Porque eu fujo do carnaval, mas eu falei assim, ó… É uma loucura, né? É uma loucura. Mas eu gosto de saber das origens. Como que era a Milady com os pais dentro de casa? Você tem irmãos? Conta pra gente. Gente, olha, meus amores, um beijo pra todas as abelhinhas que estão aí já num zuzuzum enorme, viu? Todas felizaças que eu estou aqui e eu fico mais ainda. Obrigada por estarem aqui assistindo a gente. Eu acho que eu sou bem em família até hoje. Acredito que a minha mãe, quando eu saí de casa, eu era bem jovem. E a minha história, inclusive, começou na dança. Eu sempre amei dançar, eu sempre curti, adorava aquelas roupas. Aquela menina que sempre sonhou, né? Desde pequenininha? Desde pequenininha que eu sempre sonhei em dançar profissionalmente. E a minha mãe sempre me puxava pra uma realidade, mas aí depois ela viu que realmente era aquilo que eu sonhava em fazer. E eu sempre fui muito grudada com a minha mãe, com meus avós, inclusive. Eu chamo o meu avô e a minha avó de pai e mãe também. Ah, é? Então, as pessoas até meio que confundem, porque eu atendo o telefone, falando com a minha avó, chamo de mãe e ela tá lá no Maranhão. Mas sua mãe não mora com você? Eu falei, não, você quer minha avó. Aí começa a contar a história. Então, assim, eu sempre fui muito apegada. E eu acredito que isso me deu muita base. Inclusive, quando eu morava em Fortaleza, antes de chegar aqui em São Paulo, eu só sosseguei quando a minha mãe veio morar comigo. Então, assim, eu meio que roubei ela dos meus irmãos. E eu tenho dois irmãos. Eu sou a mais nova. Qual o nome deles? O nome dele é David e o outro, o Cali. A minha mãe é bem... Você é a mais velha ou a mais nova? Eu sou a mais nova. A mais nova caçulinha. O David é o meu irmão mais velho. E o Cali é o irmão do meio. E eu sou a última mais novinha. Que foi aquela festa, né? Meus pais sempre sonharam em ter uma filha menina. E eu acredito que, se eu não tivesse sido a terceira filha, eles tinham mais irmãos. A gente tá tentando até hoje, né? Tentando até hoje. Mas aí deu certo. Porque antigamente as pessoas não tinham esse hábito como a gente tende a acompanhar tanto, assim, a gestação. Saber o sexo com pouquíssimo... Acho que dois meses hoje em dia já sabe o sexo. Eu nem sei, acho que menos. Mas eu tô na... Olha, eu tô querendo engravidar esse ano, hein? Ai, Deus amado. Sei que eu soube bem rápido que era um menino, que não sei o quê. Sabe tudo hoje em dia. E aí eles tinham essa expectativa maior. Antigamente eu acho que tinha um frio na barriga maior de saber o sexo do bebê. E aí eles esperavam até o final. E aí foi aquela festa grande. Meu Deus do céu. E a minha mãe... Temos uma menina. Temos uma menina. E aquela coisa toda. Acho que tava escrito aí. Você, caçula, você era muito mimada? Nossa, gente. Eu nunca fui mimada. Minha mãe vai puxar meu... Nem pelos seus irmãos. Eles não te defendiam muito? Muito. Eu tinha... Eu falo assim. Eu vivia meio numa bolha em relação ao... Mimada é... Meio cuidado, né? Mimada é no sentido... Não ruim, né? Tipo assim, de ser a filhinha queridinha que tem a atenção... O cuidado, né? O cuidado. É de cuidado mesmo. Sim. Realmente tive muito. E meus irmãos, eles se dividiam. Como a minha mãe... A minha mãe, ela tem uma história muito forte. Quando as pessoas conhecem a história da minha mãe, entendem um pouquinho o porquê que eu sou assim também. Eu acredito que eu devo ter... Eu tenho muita da personalidade dela. E a minha mãe, ela ficou... Meu pai, ele se foi... Eu tinha dois, três aninhos de idade, quase. E a minha mãe ficou viúva, muito jovem. E resolveu não... Era... Acho que... Sabe aquele amor que eu nunca conheci? Nenhum amor igual. Então, até hoje, ela lembra do meu pai com muito amor. E eu acho isso muito lindo. E ela decidiu não ter mais ninguém. Meu pai morreu de acidente. E aí... De carro. De carro. E aí, a minha mãe cuidou da gente e nos criou sozinha com o apoio da família. É claro que a família é gigante. Eu tenho muitas tinhas. Eu também. Oito tias. Sabe? Tipo assim, eu amava. Eu era... Eu pirraçava. Minha mãe era muito durona. Porque... Eu acho que toda mãe que é solo é meio pai e mãe. Com certeza. Então, aquela coisa durona. Então, até quando tinha festinha nas escolas, eu era muito sapeca. Mesmo assim, eu era muito sapeca. Eu levava minhas tias pra zoar na escola e dizer que era minha mãe. Minha mãe sabia. Eu me colocava de cartilho. Era um caos. Que bom. Sua mãe tinha uma rede de apoio, né? Então, por isso desse seu carinho com o seu avô e com a sua avó. Chamar de pai e mãe também. Porque eles estavam ali apoiando a sua mãe, né? Sempre. Eu imagino que deve ter sido um baque, né? Uma barra. Uma barra. Então, assim, é uma coisa inesperada. Uma família muito planejada. E muito feliz no ápice, né? Com os três filhos programados. Então, foi bem difícil. E eu acho que isso também moldou muito a minha mãe a ser essa mulher de ferro que ela é hoje. Até agora mesmo, a gente é adulto. A gente sempre tem ela muito como referência. E sempre dá uma pescada de opinião. É muito bom. Então, eu acho que a minha infância foi essa. Foi muito grudada com a família. Você brincava muito na rua? Eu brincava muito na rua. Eu tinha vários apelidos terríveis. Pais? Conta pra gente. Eu era chamada... Eu não sei na época. Hoje em dia, eu nem sei como que chama, né? Eu era chamada de menino. Eu era chamada de macho e fêmea. Sabe? Essas coisas assim. Porque eu não queria usar saia. Eu ia de calça pra escola. Eu queria jogar bola com os meninos. Subir na árvore. Pular o muro. Voltar de novo na aula que eu gostava. Então, tinha muito isso na minha infância. Você era estudiosa? Ou você era da turma do fundão, da bagunça? Eu era um meio termo. Eu era uma loucura. Porque eu era líder de sala e, ao mesmo tempo, eu era da bagunça geral. Então, eu tinha que amar muito o professor pra ficar lá na frente. Senão, realmente, era um caos. Mas eu sempre tive esse espírito de liderança. Então, eu acho que a escola e as professoras e a turma falavam assim... Vamos ocupar ela. É melhor ocupar ela. Que eu acho que dava mais certo. Você acha que esse seu lado masculino aflorou, assim, por conta dos seus irmãos? Porque vocês foram criados juntos e eu acho que a diferença de idade é pouca, né? É, a diferença de idade é pouca e é exatamente isso. Só a minha mãe e eu ficava mais com eles. Porque minha mãe começou a trabalhar muito mais. E aí, a minha mãe deixava a gente na casa dos meus avós. Mas os irmãos eram grudados. Então, eu tinha referência de dois homens. Então, eu queria jogar bola, videogame. Era isso. Não tinha jeito. Aí, por isso que pegava esses apelidos na escola. Mas eu aproveitei muito. Eu acho que foi bom isso. Foi bom estar perto deles. Você sofreu muito bullying? Eu sofri muito. Eram muitos apelidos, né? Olha, eu tinha um prefeito. Eu sempre tive um pequeno desvio no meu olhar. E aí, menino, isso era um milhão de apelidos. Eu sempre… E eu nem ligava. E eu brigava na escola. E eu batia nos meninos. E por aí foi. O bom é que eu sempre me defendi. Aprendeu a se defender. Dei logo cedo. Exatamente. Acho o quê? Que a gente vai ficar sendo humilhada, cheia de apelidos. Porque eu também era, Debra. Assim, falava assim… Eram vários. Sua bunda é de aspirina? Porque só tem uma rachadura no meio. Você é filha de marceneiro, né? Porque você nasceu com a tábua embutida nas costas. Não, antes eram muitos. Era tipo desse jeito. Aí eu ia pra cima. Tipo, pra me defender. Né? Aí, hoje em dia… Eu puxava a saia de menina. E até o pescoço saia correndo. Era um caos, viu, gente? Ela era sapeca. Pra pular muro de escola, era comigo mesma. Eu já tinha todos os macetes. Todos os macetes. Você pulava, eu pulava pra jogar bola. Eu era do time de handball da escola. Então, eu era apaixonada. Mesmo minha mãe proibindo, eu sempre pulava o muro. E ia, e voltava. E aí, dava tudo certo. Dava tudo certo. Passava de ano. Passava de ano. Exatamente. Eu falava pro meu… Quando meu pai e minha mãe iam lá na escola, eu falava assim… Chega terceiro bimestre, eu já tô passada. Porque eu estudava em escola pública, né? Você também? Eu sempre estudei em escola pública. Sempre. A minha escola, até hoje, são as… Sabe, sempre quando eu vou lá, aí tem o porteiro, que já tá em outra função. A diretora sempre manda áudio. Gente, é um carinho. Meu Deus do céu. Tinha um santo lá, que era o cara do crepe suíça. Não sei se aqui chama crepe também. Crepe. É, crepe. Meu Deus. Crepe de comer? De comer. E eu comprava o crepe desse coitado. E não pagava ele, gente. Esses dias, ele me mandou um áudio. Ele não te cobre, não? Olha, você tá muito linda, mas volte aqui pra você pagar meus crepes, porque a sua lixa tá grande. Falei, vou mandar um pix. É, tem que pagar o trabalho do cara, né? Você comeu de graça. Ele relembrando. Nossa, que legal, né? Muito bom. Mas é legal essas lembranças que a gente tem da nossa base, né? Da nossa criação. Qual é a lembrança maior que você tem da sua infância, assim? Eu acredito muito que a lembrança maior é da minha avó. Eu acho que a minha avó, ela é uma pessoa muito forte na nossa família. A minha mãe é incrível. Mas a minha avó, ela tem algo, uma luz, um sangue indígena muito forte. Ela fala pouco, mas quando ela fala, é muito firme. Entra na cabeça, ela fala assim, é isso. Você sabe aquela dose extra de energia pra você realmente conseguir voar? Então, eu tinha muita vontade. Eu sempre fui inquieta. Eu queria tudo rápido. Eu sempre falava, eu não quero trabalhar aqui. Eu quero morar em outra cidade. A primeira cidade que eu coloquei... Você é da sua cidade mesmo? Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Eu sou maranhense. Então, a primeira cidade que eu botei na cabeça que ia viver foi no Recife, Pernambuco. E a minha mãe, claro, né? Como toda mãe, uma garota falando isso, sentia medo. E me podava. E eu enlouquecia. E os meus irmãos brigavam. E me vigiavam cada vez mais. E não queriam que eu dançasse profissionalmente. E eu saía da escola pra ir pras aulas. E era uma loucura. Isso na sua adolescência. Isso na minha adolescência. Quando, mais ou menos, você se apaixonou pela dança? Você começou a se profissionalizar? Uns 12 anos. 12 anos eu já estava muito nova. Quando eu falo nos meus 12 anos, eu falo, meu filho hoje tem 12 anos. Eu era muito louca mesmo. Porque 12 anos é uma criança. É uma criança. Mas você já tinha um certo entendimento, né? Talvez pelo fato de sempre ver a minha mãe galgando uma história totalmente diferente. Então, assim, eu via ela só. Era uma batalha mais árdua. Então, eu falei, opa, acendi uma lanterna, né? E eu falava sempre com essa intenção. Mãe, eu quero ajudar a senhora. Então, eu via ela naquela correria. Eu acho que isso foi moldando a minha cabeça e a minha vontade de acontecer mais rápido. Eu focava mais nisso do que propriamente nos estudos. Mas estudava, fazia tudo certinho. Ainda fiz faculdade de educação física. Uma loucura, né? Mas eu já estava trabalhando. Eu já comecei a trabalhar muito cedo. E as oportunidades, né? Quando você põe energia. Quando eu penso na minha história, eu falo, nossa, eu acho que eu pensava tanto energeticamente. Eu queria tanto aquilo que as coisas acabavam chegando até mim.